Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Hoje é de Valdete dos Anjos, manhum... 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 Manhumirim. Paraná! Minas Gerais! Minas Gerais, uma hora eu vou destroncar seu braço. Ai, que a gente só destroncou, que esse aqui é becone. Você deixar... burrona. Rose, meu menino mais novo, não para de tirar a catota do nariz e comer. O que é que eu faço? Ai, que eu acho frita a catota, que vai ficar cocrante. Para, menina! Deixa eu falar pra você aqui, Valdete, o negócio é o seguinte. Eu acho que sua comida tá ruim, moça. Porque as crianças, elas não mentem. Você não tá comendo a sua comida e quem tá comendo a catota, você tem que melhorar essa comida, sabe? Colocou um tempero, né? Uma cebolinha, pica uma cebola assim, refogadinha, sabe? Você pode aponhar também o quê? Uma pimenta do reino. Açúcar. Que açúcar? Pra dar um gostinho melhor na comida. E sua criança vai comer melhor e vai parar de comer catota? Ai, que suporca, velha! Vamos ler a segunda cartinha aqui, ó. Tá. Conceição Pereira Botucatu, Paraíba! Paulo? Ai, São Paulo! Rose, minha sogra mora comigo e ela me irrita com a mania dela de limpeza. O negócio é o seguinte, se ela tem mania de limpeza, manda ela limpar a sua casa, boba! É! Calma aí, minha filha, você vai ver. E se ela não quiser limpar a sua casa, você manda ela limpar a casa dos outros. Porque aí ela vai ganhar um dinheirinho por fora, né, baby? Com certeza que eles vão achar com essas velhas, que eles vão achar com elas pra trabalhar e que eles vão achar que elas gostam. É isso aí, gente, manda suas cartinhas. A gente adora resolver o problema de vocês, tá bom? É, que se você puder, manda 40 reais. Para de estar pedindo dinheiro para os telespectadores aqui, menina. Que mania feia, baby, de mendinga. Ah, pedinte. Ah, pedinte. É o povooia pra essa cara feia sua, fica com dó e fica te dando toda hora 40 reais. Aí ela acostumou, sabe? Que pode mandar? Acabou, viu, gente? Depois vocês mandam mais cartas pra nós. Oi, produção. Tá, vou te deixar tranquilo. Só um minutinho aqui. E que você vai achar no próximo programa? Porque quando você vai achar... E quando a gente volta, é no próximo broco. Tá, baby. Já tinha cortado as câmeras, bestona. Sílvia tá te chamando lá na sala dela, viu? A diretora. A diretora. Pessoal, vamos parar de fingir que vocês estão mexendo com a Adrien? Vamos tirar essa mesa sem tocar nas cadeiras. Olha a continuidade, hein, gente? Isso. Pronto. Ai, é isso aí. Nossa, não triscou em nada. Pronto, tudo certo. O ar-condicionado aqui, produção? Oi, Silvinha. Silvinha, não, porque eu não sou sua amiguinha. Baby, eu já te falei 500 mil vezes. Pra você é diretora. Sim, senhora. Eu te chamei aqui porque é o seguinte. A partir de agora, você vai ter uma nova função. Você foi promovida. Você vai ter uma nova função aqui no programa. Ai, que legal! Ai, então assim, é, de uma diretora que... Ai, que eu tô tão feliz. É, o que você, que você acha que eu vou ser produtora? Você não vai trabalhar na produção. Pra trabalhar na produção, tem que ser esperta, menina. Tá, tá. Você não vai na produção, não. Tá, então tá. Então, o que eu vou fazer? O que você acha que eu vou ser maquiladora? Baby, olha pra tua cara. Olha a sua maquiagem. Você acha que você vai ser maquiadora do programa? Pelo amor de Deus. Você parece um bonecão de Olinda, disfarçado de capeta. Tá. Por favor. Tá, então, é... Tá, eu vou ser produtora. Eu vou ser maquiadora, que... Ai, que eu não acho que eu vou ser diretora. Não pira, tá? Não pira. Mas de agora, você vai ser... Pegadora. Pegadora? Isso. Tá, o que que faz a pegadora? Pegadora é o seguinte. Você vai abrir sua boca e você vai pegar todas as gotas das goteiras que a gente tem aqui no estúdio. Todas? Todas. A gente tem goteira aqui, tem ali, tem aqui. Tá. Eu até perdi a conta do tanto de goteira que tem aqui no estúdio. Abra sua bocona, essa bocona de caçapa e vai pegar todas as gotas... É, quer dizer, eu tenho uma dúvida. Fala. É. Essas águas das goteiras... A gente tem goteira, o que que é dessa massa daquelação ali? O que que você acha com um monte de medo de engolir os policormi fecal? Baby, fica preocupada. Tá. Aqui em cima a gente tem um filtro, tá? Tá. Um filtro grande que ele filtra toda a água da chuva que vem aqui pro estúdio, tá? A água na goteira aqui, ela sai filtrada, sai mineral. Mineral? É que você acha que é com gás ou sem gás? Não importa. Tá. Abre a boca, tá? A gente tem uma chuva... Produção, tem uma chuva marcada acho que 17 horas. Tá. Caiu a chuva, vai a goteira e pega. Tá tranquilo. Fica aí preparada pra pegar a goteira que eu vou pedir ela um cigarro. Tá. Gente, voltou com a mesa. Aham.